Com o propósito de ampliar a lista de produtos para comercialização e aumento de renda, mulheres de diversas comunidades quilombolas participaram da oficina de artesanato quilombola, promovida pela Emater Ascar no quilombo da Mutuca, em Turuçu. Na ocasião, as artesãs aprenderam a produzir bonecas negras, valorizando sua identidade e cultura. Confira! Conhecida como a capital nacional da pimenta, a cidade de Turuçu, que vem do idioma indígena Águas Grandes, emancipou-se do município de Pelotas no ano de 1995. Participa dos grupos da Emater, tem grupo de artesanato, sei que tu já está lá há mil horas. Dessa data em diante, o escritório municipal da Emater de Turuçu tem desenvolvido diversas atividades na área rural, dentre elas, o trabalho com a comunidade quilombola da Mutuca. Esse trabalho no quilombo da Mutuca, que está localizado aqui em Turuçu, é bastante antigo já. Ele já iniciou no período da emancipação do município. O escritório, desde então, está localizado aqui no município e acompanha as atividades dos quilombolas. Onde foi criado, no ano de 2022, o Grupo de Mulheres do Quilombo da Mutuca. Nós iniciamos com o Grupo de Mulheres Quilombolas, aqui do Quilombo da Mutuca, no ano passado. Iniciamos com os tapetes, que é um artesanato tradicional, justamente possibilitando valorizar um aspecto cultural e da identidade dos quilombolas, agregando a geração de renda a esse trabalho. Um dos objetivos do grupo é a promoção do artesanato étnico, que além de resgatar e valorizar o saber fazer dos quilombolas, visa a qualificação e geração de renda, fortalecendo a autonomia, a autoestima e o protagonismo das mulheres. No momento em que a gente se reúne, que a gente também vai trabalhando esses aspectos relacionados à identidade quilombola, e especificamente o Grupo de Mulheres, também as questões de gênero, do protagonismo que as mulheres quilombolas têm nas suas comunidades. Esse é um trabalho que busca as pessoas, a valorização, a autoestima dessas mulheres. Ah, essa minha bonequinha eu vou botar na minha sal. Sandra participa do Grupo de Mulheres desde a sua criação, onde aprendeu com as extensionistas da Emater a confecção de tapetes de retalhos, atividade que permitiu aumentar a sua renda e vencer um momento de grande dificuldade. É uma, pra mim é uma atividade assim que veio bem, veio bem na hora boa, sabe? Pra minha mente, assim, que eu ocupar a cabeça assim pra alguma coisa, não tem coisa melhor que esse tapete. É pra mim isso aqui, tô com um probleminha, vou lá e pego o tapetezinho, deu, acabou o problema. Já não tem, muito bom. Eu vou dizer assim, ó, o meu foco agora é isso aqui. A minha renda que eu puder tirar dali vai ser dali. Até nós estávamos comentando, e o meu esposo me disse, Sandra, tu não tem que trabalhar na lavoura, tu não tem que fazer nada. Não, o meu serviço tá aqui. Vou até um lugarzinho pra fazer meu ateliê, ali eu vou trabalhar, vou comprar uma máquina pra mim com dinheiro do tapete. Você transformou a tua vida? Me transformou, sim. Mas, tá louco, Deus livre. Não tem, dá água pro vinho. Nesta reunião do grupo, as mulheres contaram com a presença da artesã quilombola Adriana da Silva, de São Lourenço do Sul, que teve como propósito a confecção de bonecas negras, visando ampliar a lista de produtos comercializados. As bonecas negras, pra mim, começou por causa das minhas sobrinhas e pelo fato também da gente não ter brinquedo, bonecas negras pra brincar na infância, na adolescência, daí a gente não tinha boneca. Daí, conforme as minhas sobrinhas foram crescendo, elas também não tinham essas bonecas pra brincar. Daí eu disse, ah, vou fazer uma boneca pra minha sobrinha, só que eu vou fazer uma boneca negra. Daí, quando eu fiz e dei pra ela, ela ficou muito emocionada por causa que ela se viu naquela boneca. Daí eu vi que ali ela tava se enxergando, e desde então eu comecei a fazer as bonecas, as bonecas negras. Esse é um trabalho que busca as pessoas, né, a valorização, a autoestima dessas mulheres. As bonecas, elas também trazem um significado da identidade de mulheres, né, no aspecto, na característica da boneca que cada uma vai fazer. Então, a boneca tem um significado. Adriana é aluna da Universidade Federal de Pelotas. Segundo ela, as bonecas negras são uma forma de resgatar a autoestima da mulher, além de fomentar espaços de discussão sobre questões étnico-raciais. Quando eu vou fazer uma oficina, é uma ferramenta, por causa que é bom a gente fazer artesanato, mas quando a gente tá numa roda de conversa, a gente começa a puxar um assunto aqui, puxar um assunto ali, daí a gente vai comentando, vai falando e vai trazendo essas questões. Precisamos ter foco nesse trabalho que nos traz um reconhecimento desse povo que contribuiu tanto para o que a gente tem nos nossos municípios e na nossa região aqui. faculés! faculés! Fous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto